No vídeo de hoje, eu vou destruir uma chunk inteira no novo Minecraft 1.18 Basicamente, eu tô aqui na altura 119 Então se eu for destruir uma chunk inteira até a camada menos 64, vai blocos Mas se não for suficiente, eu vou destruir isso com uma enxada Sim, uma enxada Se você quer saber como eu vou fazer isso de uma forma rápida, eficiente e da hora Assiste o vídeo até o final, se inscreve e deixa o gostei, fechou? Mas antes, como prometido, se o último vídeo pegasse mil comentários Eu ia fazer jus ao meme, deu tudo errado Eu fui jogar no Vasco Olha, que eu tô no pique, vocês não podem negar, ó Tô de juju, cordão, relajão, 13, cabelinho na régua Bom, façam fornites minha com a camisa do Vasco e mandem na hashtag irmandade E só porque eu sei que alguém vai perguntar Não, eu não torço pra literalmente nenhum time, eu não entendo nada de futebol Enfim, vamos ver a reação dos nossos amigos, vendo essa skin louca aí Ó, gente, a primeira pessoa é o deleitinho Vamos ver a reação dele Que isso? Que tá com medo? Aqui, ó E aí, o que você achou? O que você achou? Meu Deus, o cara tem até um relógio de ouro Aqui, ó, minha Juliette, aqui ó, no zóio, ó Tá bom o relógio, véi Tá bom, né O que é isso? É jogador de futebol? Do Vasco, não é? Esse é o Vasco, né? Já viu aquele meme lá, tipo, deu tudo errado e fui jogar no Vasco? Então, é isso Nossa senhora, véi O que você achou? Ai, que tá todo mundo botando a camisa de time Eu falei, ah, vou colocar algum também pra zoar, né? Porque tu não bota também Oxi, eu vou botar então Boa, boa, boa Só que ninguém fez pra mim skin Não, não, pode ficar tranquilo Então, ó, peraí Você tem algum time que você quer? Eu quero o time do Brasil Não, 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 não Tem que ser um time, um time Não pode ser uma seleção Ah, mas não acompanha o futebol, véi Não sei Ah, eu também Gente, seguinte Deletinho foi pro Real Madrid Faça o skin do Real Madrid Com três na costa, obviamente E mandem com a hashtag irmandade Fechou, Deletinho? Você vai usar, né? Você promete? Depois eu vou pegar lá no Twitter A mais bonitinha e vou usar E vou falar do pessoal no vídeo Fechou, fechou Tá, eu só vim passar pra mostrar minha roupinha mesmo Tchau, Deletinho Falou Bom, o Deletinho provou nossa skin Isso é incrível Só tem um problema Não é skin no caso, né? Nosso projeto Pro nosso projeto A gente vai precisar de muita Mas muita farinha de osso Que é aquele negocinho Que quando a gente clica no chão Faz todas as plantas crescer Porém, ironicamente Para a nossa sorte Sem eu saber Existe uma farm disso no servidor E é com o meu vô Vamos lá falar com ele Eu acho que ele não viu Com roupa de time ainda Vamos lá ver Mano Que que é isso, LG? Ah, cara, tá ligado, né? Deu tudo errado Fui jogar no vasco Você aderiu ao visual Cabelinho na régua? É isso mesmo? Mano, eu botei Juju ainda Ó, saca só É, é, é Meu Deus Mano, e digo mais Eu convenci o Delete também Não é possível Só que o Delete é outro pique Da jogadora internacional Ele vai logo pro mal Ah, tá, entendi Ah, mas você veio aqui Só pra me mostrar Sua roupinha nova do vasco Que inclusive eu gostei Achei maneiro Gostei do relogião aí Ah, segura, né? Não, 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 saca Eu vim te chamar, menino Por duas coisas A primeira Eu soube que você tem uma Farmizinha de farinha de osso E a segunda Eu soube que você vai me mostrar A localização Pra usar as farmizinhas De farinha de osso Mas eu não tô sabendo isso aí não, LG Oba, empresa de mudança Vim quebrar toda a sua casa Aqui, ó A palinha de osso Você queria estar Não, eu quero a farm Eu quero a farm Não, mas peraí Como assim você quer usar a minha farm E o que alguém troca? Tá, digamos que Eu não vou dar muito spoiler Mas eu vou fazer uma farmizinha Que é uma mão na roda incrível Eu te deixo usar ela três vezes Tá, tá, tá bem Eu vou aceitar o trato Vem cá, chega aí Ó, incrivelmente Essa farm, LG Ela tá muito longe Ah, é? Chega aqui É, então Demora um tempo pra chegar nela Mas ela é boa, mano Chega aqui comigo, ó Cadê? Vem cá Dá uma olhadinha mais perto lá Vai lá Ó, que é isso aí? Que é isso aí? Ó, nossa Fiquei em choque, Zé Fiquei em choque Tá Bem-vindo a minha farm dupla De esqueletos e zumbis Ô, louco É, é louco Trabaixa aí Peraí que o Pedro Que me falou que você vê o mundo Muito triste e sem graça e sem cor, né Daí ele me ensinou a colocar Cor e graça no meu mundo Calma aí Ah Olha Caraca É dois spawners juntinho E eles funcionam bonitinho, né Exato, mano É, juntinho Deu um pouquinho de trabalho Pra poder fazer o esquema da farm aqui Mas tá funcionante, mano Então, e agora Com esse novo sistema de iluminação Do Mine.18 Deve ter ficado bem melhor Do que já ficaria normalmente, né Cara Com certeza Tá spawnando muito bom Você não tá entendendo Ah, cara Tô vendo aqui Oi, me tira uma dúvida É só ficar parado aqui E ser feliz, então É, basicamente Você fica parado Espera dropar Ó, mas tá cheio de osso aí Eu não sei se já ajuda Tô pegando Ó, eu vou formar só um pouquinho aqui Pra não ser injusto com você Porque, né Obviamente, usando sua farm Vou formar um pouquinho Mas Eu vou pegar uns três peques de osso Tá bom? Tá bom, velho Pode aproveitar aí, Lajota Tá bom, então Tchau Valeu Eu não tenho uma espada Eu vou fazer uma espada Pera Bom, já que o menino Apple Player Forneceu a farm pra nós Vamos utilizar ela, né Vamos começar, obviamente Fazendo uma Cadê minha crafting table Sempre esqueço Aqui, ó Uma espadinha de diamante bonita Boa E vamos pegar três lápis lazuli Pelo que eu não sei se vocês perceberam Mas lá ele tem uma mesa de encantamentos E o bom da mesa de encantamentos Que a gente pode encantar Essa espadinha aqui E torcer pra que venha alguma coisa boa E essa coisa boa A gente pode utilizar Pra auxiliar a nossa utilização Daquela farm E bom, já que tinha lápis lazuli Encantei nosso machadinho também Enfim, agora Só pra não ser injusto com o Manopul Já que eu vou utilizar a farm dele Eu no mínimo Vou formar um pouquinho de osso pra ele de volta Então Tá melhor precisinha Bom, e como vocês viram Foi uma farmadinha interessante Agora, o único problema É que pra poder fazer Essa exploração Que eu tanto quero fazer Eu vou precisar de Um bioma específico Eu literalmente vou precisar Achar um bioma de azaleia E eu não vi nenhum ainda Na Minecraft 1.18 O ideal seria Eu ter uma cela E pegar um cavalo Mas Eu não sei se tá tão fácil assim Bom, vou perguntar pro pessoal Nunca se sabe, né? Vai que alguém sabe Alguma coordenada Tá bom Eu falei com o pessoal aqui E aparentemente Só tem o Lush Cave longe daqui Atualmente a gente tá no Menos 400 Menos 350 Eu tenho que ir pro 15144 Basicamente Eu vou ter que andar Bilhões de blocos pra cá Então Vamos começar essa jornada Que vai demorar pra um caramba Então eu vou poupar vocês de ver Voando um bilhão de blocos Eu quero num buraco Ah Poderia ter sido pior Vamos parar de usar o modzinho Vamos parar de usar o modzinho da câmera Por enquanto Vamos andar em segurança A jornada é distante É longa E o importante É chegar com vida até lá Porque só assim Eu vou poder pegar os blocos Da Lush Cave que eu quero Mas enfim Como eu vou demorar Vejo vocês em breve, gente Pera aí Ó, gente Na teoria A Lush Caves é por aqui O único problema É que eu preciso achar Uma entrada de caverna Nessa área que eu tô E se é a caverna correta Ah, ali parece uma possível Ó, tem até uma aguinha escorrendo Vamos ali, vamos ali Aliás, eu tenho que parar também E pegar umas árvores Desse belmo aqui depois, né? Porque essa madeira é diferente Da que a gente tem Enfim, até tirei o brilho aqui Porque pela primeira vez Na minha vida Eu estou em uma Lush Caves, mano Olha que bonita Que da hora Mano Ó, quanta argila Ó Ó, louco Ó, louco Caraca Ó Pera aí, deixa eu pegar Esse daqui, olha Olha Pegou um negocinho Que dá pra fazer Os parkour louco Mano, que da hora Tem até uns peixes Tropical aqui, diferente Bom, vamos pegar Umas argilinhas aqui também, né? Aproveitando que a argilinha Não tá de graça, não Ó, mas de verdade, mano Essa aqui não é uma Lush Cave gigantesca Aquelas cavernas Que é de 200 bilhões de blocos Mas, cara Só de ver esse bioma Pela primeira vez na vida Já tô muito feliz, mano Se bem que Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vai É, essa caverna aqui Infelizmente Acaba por aqui E olha com o brilho ligado Como ela é bonita, gente Ela é Lush Caves, vai Bom, com certeza Esse bioma Tem alguma outra extensão dele Por aqui Que deve ser linda Porém, tem que ter sorte de achar Mas, por agora Vamos só pegar Essa madeirinha aqui Bonita Vamos pegar uma sépia Pra poder plantar em casa Quando a gente quiser mais E com isso que a gente vai poder voltar pra casa feliz Pra poder fazer nosso projeto de hoje Então, eu tô animado E bom, pra quem tá ligado Essa árvore aqui Usa 4 sépias pra crescer Então, vamos replantar pelo menos No mínimo Essas 4 sépias que faltam Então, tomara que drope mais uma aqui Aí, se dropar alguma extra A gente leva pra casa Mas, eu ainda tenho que manter A minha promessa De sempre replantar Todas as árvores que eu pegar Também gostaria de lembrar Que se você quiser ajudar O canal do Mano Lajota Aí, ó Se você tá vendo o vídeo até aqui É porque você tá gostando Então, faça a boa aí E se inscreve Vamos chegar a 900 mil inscritos juntos Bora fazer esse bagulhinho desse ano Se inscreve aí E bora lá, gente Aí, ó Pronto Esse é a plinha extra Pra gente plantar na casa do Pedrux Aí, ó Dropou duas Já dá pra começar alguma coisa Enfim Vamos pra casa Que eu tô muito longe Então Até já já Prontinho Chegamos Arrumei os baús E vamos mimir E tá rolando roubos aqui Como vocês podem ver E bom O que a gente pode fazer agora É primeiramente Adiós É apertar a tecla de atalho F3 mais G Assim E assim Nós vamos ver as bordas Do chunk do Minecraft Ó que legal Com isso A gente vem aqui Atrás de casa E ó Mudou a cor Agora tá um azulzinho mais claro E vem pra cá Ó Como vocês podem ver Aqui tem umas linhas Amarelinhas bem fininhas Significa que aqui É uma borda de chunk Então o que eu vou fazer Vai ser cavar essa chunk inteira Desse espacinho aqui Prontinho Dezesseis blocos Agora a gente preenche até lá E agora Mais toda essa área aqui Mais ou menos Assim É Acabamos Eu cavei dois de altura De uma chunk E deu oito packs E um pouquinho de pedra E quase nada né E nossa picareta Só falta dezesseis blocos Pra ir pro ralo Mas tá tudo bem Porque a picareta A gente não vai usar mais Por um bom tempo Porque agora Nesses minutos Que eu quase quebrei minha picareta Vocês viram um modo noob Demorado De como quebrar uma chunk No Minecraft Agora vocês vão entender O que um pro player De verdade faz Primeiro de tudo Vamos guardar essas pedrinhas Que sobrou né Porque não É sempre bom ter O que sobrou Vamos plantar essas árvores Aqui na casa do Pedrux Boa Pegamos dois gravetos Dois diamantes Um pouquinho de lápis lazuli Não vai matar Fazemos uma enxadita De diamante Ah o lápis lazuli Nem vai ser necessário Na real Me equivoquei aqui E agora E agora a única coisa Que eu preciso fazer É pegar o nosso bloquito De musgo Colocar aqui no meio E pegar o nosso bone meal E fazer assim Calma Assim Assim Tá bom Agora vamos cronometrar Quantos segundos eu demoro Para remover uma camada inteira Vale lembrar que para remover Aquelas duas camadas de pedra Foi uns 20 minutos da vida real Tá bom Então editor Cronometro na tela 3, 2, 1 E Tcharam E é mais ou menos assim Que eu vou destruir Uma chunk inteira Até a bedrock Do novo Minecraft 1.18 Com uma enxada Porém Vocês não precisam ver Isso da forma mais chata Então vamos para uma boa e velha Timelapse É Se passou um tempo longo E eu Tô quebrando há bastante tempo Passou mais de uma hora Eu fui dar uma pequena pausinha Só para comer uma coisinha E eu morri O bicho me empurrou Bom Foi minha primeira morte Então acho que está tudo bem Vai Vamos pegar minhas coisinhas de volta Porque né Ah meu petróleo ia quebrar Quando eu morresse Não é verdade Enfim Já estamos na camada 70 A gente começou em qual? Começamos na 120 Então foi 30 Cavamos 50 camadas Tanto que essa aqui É a segunda enxada Sabia? Ironicamente Veio com o mesmo encantamento Enfim Como eu quero que esse vídeo Saia para vocês ainda hoje Por agora eu vou parar aqui Porém Eu vou continuar fazendo um pouco em off E a cada vidinho Eu vou fazendo um pouco mais Porque esse projeto Está longe de acabar Porque lá JPVP Tem muitas coisas para fazer Mas isso vai ficar Para o próximo episódio pessoas Então se inscreve ali O quanto antes Se inscreve no canal Ativa o sininho Clica no gostei E clica no nos cards Você precisa ir até lá agora Para você poder maratonar A série de Mandar e Mandar a Jota Enfim É isso É nóis Falou E Amai Espero que você gostasse do vídeo Do fundo do coração Valeu mesmo Valeu